Então, vou ler um trechinho aqui meio dramático, mas é que é como mais ou menos começou as pessoas a se darem conta da Enchete de 41. Seu nome e idade são desconhecidos. Sabe-se apenas que ele era funcionário da limpeza pública e vivia com a sua companheira. Amante foi o termo usado pela imprensa. Maria de Tal, tampouco ninguém se preocupou em precisar do sobrenome dela. Num casebre da rua Marcílio Dias, perto de uma pequena ponte situada às margens do Guaíbe. Na terça-feira, dia 22 de abril de 1941, o céu escureceu, raios riscavam as nuvens seguidos de trovões que estremeciam a cidade e causavam pânico nas áreas alagadistas. Era o prenúncio de um feroz temporal. A água caía densa e impiedosa. Rapidamente, alagou toda a região em torno do areal da Baronesa, onde vivia boa parte dos descendentes de escravizados. Mulheres saindo de suas casas, com filhos pequenos no colo, pedindo socorro. Móveis e panelas boiavam na enxurrada. Vizinhos ajudavam-se uns aos outros, numa caótica e desesperada tentativa de salvar o pouco que cada um tinha. Durante algumas horas, com água pelo joelho, o casal amontoava seus pertences sobre mesas e armários. Usando tijolos, conseguiram erguer a cama para proteger do alagamento. E no início da tarde, soou o apito da limpeza pública, chamando o nosso personagem para o trabalho. Ele foi contrariado. Na calçada, a água lhe alcançava a cintura. Em vez de recolher o lixo, passou a tarde socorrendo vítimas de outros bairros. Voltou à noite, deitou-se e pediu um chá quente a Maria. Continuava a chover, a inundação já atingiu a estrada da cama e molhava as cobertas. O homem tremia em calafruis e convulsões. Maria saiu a gritar para o socorro pela vizinhança. A rua estava avilhada. Sua vizinha, Boêmia Rodrigues, tomou as dores e partiu em busca de ajuda. Conseguiu chegar ofegante ao poço central, mas informaram que não seria impossível atender o doente. Quando voltou, Maria chorava de desespero. Na ausência da polícia ou da assistência municipal, um médico particular se prontificou a testar a causa mortes. Congestão cerebral, mais tarde conhecida como acidente vascular cerebral, AVC, normalmente associado ao estresse. O trabalhador de nome desconhecido seria a primeira vítima fatal da enchente de 41 que abalou Porto Alegre e estampou sua fragilidade diante das forças da natureza. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.